Fala galera, vou mostrar aqui pra vocês como baixar e trocar o ícone de uma pasta, qualquer coisa, aí você troca o ícone, o ícone é feio, você vai lá, baixa, troca, mais bonitinho, tá? Então vamos lá trocar esse ícone, primeiro vocês vão entrar nesse site aqui, ó, vou deixar na descrição do vídeo, www.iconspedia.com.br Você vai tá abrindo seu navegador aí, colando ele, vai abrir esse site aqui, ó, você digita o nome do ícone que você quer, Vou digitar isso aqui, folder, é isso, vou procurar por isso, fica mais, que eu gostei de um aqui, você vai clicar aqui, ó, folder, Aqui você vem clicar, e aqui embaixo vai tá, ó, vai tá, folder com folder, vai tá o nome dele, autor, licença, máximo tamanho, comentários, um monte de coisas, Acho que vocês podem voltar aqui também, acho que vocês podem voltar aqui também, aí vocês cliquem em download, ícone, Vai vem esse negocinho aqui, vocês cliquem em download, dá um ok, pronto, aqui abaixo, ó, Vocês podem vir aqui na sua pasta de downloads, tá aqui, ó, tá em ícone, aqui ó, ícone, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, ícone, E agora, como é que eu faço pra trocar o ícone da pasta? Vou criar uma nova pasta aqui, pra vocês verem, Tá aqui minha nova pasta, o que vocês vão fazer? Botão direito em cima dela, propriedades, Vocês verem que é personalizado, alterar ícone, que já tem um monte de ícone do Windows, mas eu vou escolher um que eu baixei, procurar, Aí vai tá em download, se você vai onde vai tá o seu, pode ser em documentos, se colocar em vários lugares, O meu vai tá em download, só dá um clique em cima, dá um abrir, ok, aplicar, ok, tá aí, ó, o ícone, Quando funciona certinho, ó, não destravo, quando se liga o computador, o ícone já vem assim, ó, tá galera? Então é isso, foi mais um vídeo de Luiz Henrique, até o próximo vídeo, valeu!